Música Atenção, o G está em... HILIOPRA HILIOPRA DJ Nevesco, caralho FIGURA MAIS UMA PORRA Música 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 Faz novia, ela desce gostoso Com copo de um uísque na mão Perta de sangue, G.W. cantando Vamos rolar a vida, chega pra cá, mulher Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Curte o botão, vem piroca, roliza Tu vem com os dedos, começa a sentar Curte o botão, vem piroca, roliza Tu vem com os dedos, começa a sentar Ai, que vontade, vontade que dá Curte o botão, vem piroca, roliza Tu vem com os dedos, começa a sentar Cacete, caralho Cacete, caralho Cacete, caralho Atenção, você está em Elioco Elioco É louco É louco E isso se parece É louco É louco É louco Eu sou tirado com esse flagrante do nosso pecado Um pecado É louco É louco Vou direto pro flagrante do nosso helicóptero Um pancadão Em Eritópolis Eritópolis Olha a festa tá rolando Festa tá rolando em Heliópolis Eritópolis Vou direto pro flagrante do nosso helicóptero Um pancadão Em Eritópolis Eritópolis